Salve, salve galera, beleza? Quem tá na voz é o Mazzy. Pessoal, tô muito volto com Lies of P. Vamos lá pra outra conquista de troféu, tá? Dessa vez o troféu é colecionador de armas especiais. Se vocês gostarem do vídeo, deixe um like aí pra fortalecer o canal. E vocês ainda que não são inscritos, se inscrevam. Então bora lá! Tchau! 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 É eu, Hugo. Essa coisa toda... Eu também vou procurar... Um grande arma. Ei, veja isso! Não, eu só... Não, eu só... Não, eu só estou brincando. É exatamente como você. Eu quero dizer, você vê isso, certo? Com a cabeça e... Certo? Não, eu só estou brincando. Não, eu só estou brincando. Ah, eu só estou brincando. Então tá ai galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem, deixe um like aí... fortalecer o canal e até a próxima. Valeu!